Música Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 Quero te pedir, irmão, segura 20 minutos, é só 20 minutos, tá bom? Eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 5 Louva a Deus por esta oportunidade de estar neste congresso Deus continue abençoando a vida do pastor Heldo Ramos, tá bom? Cantor Batimana Petra, Deus continue abençoando, vai estar conosco na Viva Zona da Mata, dia 6 de dezembro Os demais pregadores aqui, Deus continue abençoando em nome de Jesus Quero louvar a Deus pelo povo que está comigo, minha esposa e alguns irmãos, tá bom? Deus está neste lugar, amém? Quantos encontraram Atos, capítulo 8, versículo 5, digam amém? Tá bom? Vamos ganhar tempo E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia Pois que os espíritos imundos saiam de muitos que os tinham clamando em alta voz E muitos paralíticos e coxos eram curados E havia grande alegria naquela cidade Amém? Os irmãos se assentam adorando ao nome do Senhor Vinte minutos Meus irmãos O texto que ora Acabamos de ler Nós encontramos aqui Um momento Em que a igreja do Senhor Está propagando O Evangelho de Cristo É claro que quando resumimos a Bíblia Nós vamos entender Que de Gênesis Até Malaquias Todo o Antigo Testamento Nós encontramos aqui Uma preparação Preparação Pra que, pastor Wellington? Para que Jesus Nos quatro Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Viesse se manifestar Com poder E glória Jesus então Ele vai subir aos céus E vai dar a ordem aos seus discípulos Para pregar O Evangelho O livro de Atos Nós encontramos uma propagação Propaganda Daquilo que foi preparado E Jesus se revela em glória O que eles vão propagar? Eles vão propagar Acerca de um Cristo Que morreu Mas no terceiro dia Ele ressuscitou É claro que a igreja de Cristo Ela nasce no capítulo 19 de João No versículo 34 e 35 A Bíblia vai dizer Que um soldado Ele arremessa uma lança Do lado de Jesus E sai sangue e água Quando essa lança Toca em Jesus E sai sangue e água Ali está nascendo A igreja de Cristo Mas como assim O hélito O sangue de Jesus Cristo Que purifica de todo pecado O sangue é símbolo de perdão E a água pregador A água é símbolo do Espírito Santo Que regenera Que transforma Que levanta Que fortifica E intercede Pelos santos A igreja então nasce No capítulo 2 de Atos Ela vai ser inaugurada Com fogo Com poder Com glória E um santo Daí em diante Eles começam a propagar Só que quanto mais Eles propagam A perseguição Vai surgir Para que a igreja Viesse parar Só que existe Duas classes Existe aqueles Que dizem Que são igreja E não são igreja Mas existe aqueles Que são igreja de verdade Quem é igreja O diabo pode ameaçar Pode se levantar Pode entrar no poder Executivo Legislativo Judiciário Pode fazer leis e projetos Mas quem é igreja Entende que Cristo disse Pedro Sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja E ai Eu estou sentindo A presença de Deus aqui E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Quem é igreja Não para Quem é igreja Apanha Mas cresce É caluniado Mas continua É perseguido Mas vai até O final Mas tem que ser igreja E quem é igreja Quanto mais A perseguição vem Mais ele faz Ai nesse período Em que os crentes Estão sendo mortos A perseguição chegou Em um período Muito grande Em um momento Muito grande Em uma evolução Máxima Alguns que andavam dispersos Estão anunciando a palavra E dentro de Samaria Tinha um homem Chamado Simão Que exercia a arte mágica E quando Simão Exerce a arte mágica Em Samaria Ele está iludindo Os moradores de Samaria Ele está enganando Os moradores de Samaria Quem olha para Simão Vai dizer Isso ai é uma grande Virtude de Deus Mas na verdade Simão era um instrumento De Satanás Que estava ludibriando A cidade de Samaria Parece que eu vejo O diabo dizendo Samaria é minha Eu faço em Samaria O que eu quero Eu já ganhei Desde o menor Até o maior Eu já ganhei Crianças Jovens Adolescentes Homens E mulheres Simão representa A influência De Satanás Só que a Bíblia Vai dizer Melvi Que quando um valente Está numa casa Fatimona Caiu só aqui o retorno O valente Está numa casa A Bíblia vai dizer O valente domina Só que já viu Aquele aluno da escola Ele bota todo mundo Para correr Porque todo mundo Tem medo dele Mas quando chega Um mais valente Ele tem que baixar a bola E entender alguém Que tem Esse que vai chegar Não é valente Ele é mais valente Parece que eu vejo Jesus dizendo Vai lá Felipe Eu não vou mandar muito Eu vou mandar só um Mas cheio da minha presença E quando chegar em Samaria Vai manietar o valente E vai mostrar Que há um que é poderoso Na batalha Jesus chega E quando ele chega O inferno perde Quando ele chega Não tem bruxaria Que fica de pé Quando ele chega A vela na encruzilhada Pode ter sido acesa Ela vai acender E vai apagar Mas o mal não vai te tocar A faroa vai na encruzilhada O vento vai assoprar Mas o mal não vai te tocar Porque Jesus está dizendo Eu sou o mais valente O diabo brama como o leão Agora Jesus não brama O diabo tem gogó Jesus não brama Ele é o leão Da tribo de Judá Felipe chega Eu ia pregar aqui Sobre três impactos De um avivamento Porém o tempo está corrido Então eu vou falar rapidamente De três ferramentas De um avivamento A primeira ferramenta Que Felipe vai utilizar Em Samaria É a autoridade Do nome De Jesus Quando ele chega Em Samaria Ele chega Usando o instrumento Poderoso Do nome De Jesus Por que pregador? Aonde o nome De Jesus Chega Milagres Acontece Aonde o nome De Jesus Chega Os capeta Tem que bater Em retirada Jesus Antes de subir Aos céus Olhou para os seus discípulos E disse assim Varão Olha Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Marcos capítulo 16 Versículo 15 Diante E pregai o evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Porém quem não crer Será condenado E estes sinais Seguirão aos que crerem Quem crer em sinal Aqui nessa noite Seguirão aos que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão na serpente E se beber alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E imporão a mão Sobre os enfermos E os curarão Pregador eu não me entendi Eu quero liberar Autoridade do nome de Jesus Sobre a tua vida No nome de Jesus Deus vai te usar nessa terra No nome de Jesus O diabo vai ter que entender Que quem manda É injustiça de fora Quem manda no Brasil Não é partido fulano Não é esquerda ou direita Quem manda é Jesus Em nome de Jesus A tua vitória vai chegar Em nome de Jesus Os demônios vão bater em retirada Em nome de Jesus Deus vai te tocar O nome Ele chega através do nome de Jesus E quando ele vai anunciar o nome de Cristo Maravilhas começam a acontecer E qual é a segunda ferramenta que ele vai usar Já estou quase terminando A segunda ferramenta que ele vai usar É a unção do Espírito Santo Permita-te dizer Estamos vivendo um tempo em que tem muita gente Que vai na técnica Mas não tem unção Quem vai na técnica e não tem unção É artista É apresentador de palco Menos profeta de Deus Mas quando a unção nos toma Jesus entra dentro da sinagoga Ele vai ler o rolo do profeta Isaías No capítulo 61 Ele diz Enrola e começa a dizer O Espírito do Senhor é sobre mim Oh, Lamant, Suíde, Ramai Eu estou sentindo a graça dele aqui nesse lugar Pelo que me ungiu Me ungiu pra quê? Pra evangelizar os pobres Enviou-me a curar os cabantados do coração A dar vista ao cego A pôr em liberdade os oprimidos E anunciar o ano aceitável do Senhor É Jesus dizendo Há uma unção na minha vida Pra quebrar o gema Há uma unção na minha vida Pra quebrar todo obstáculo do diabo Aí lá vem a Bíblia dizendo Atos dos Apóstolos No capítulo 10, versículo 38 Pedro está pregando na casa de Cornélio E ele vai dizer Acerca de Jesus Porque Deus ungiu Eu estou falando de unção, irmão Porque Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o quê? Com o Espírito Santo e com virtude A qual andou fazendo bens E curando todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Tem unção de Deus pra tua vida aqui hoje Tem unção de Deus sobre a sua lamparina hoje Por quê? Porque é unção Já vou entrar no último Ela faz a diferença Mas pregador, se eu falar do nome Não basta falar do nome Os filhos de Seba conheciam o nome de Jesus Tentou expulsar o demônio Passou vergonha Não basta conhecer o nome Tem que ter intimidade com o dono do nome Porque é ele que libera unção É ele que faz É ele que opera É ele que manda É ele que quebra as algemas Levanta tua mão Levanta tua mão que eu quero profetizar hoje Eu profetizo que a unção do Espírito Santo Vai tomar a tua vida Tu não vai ser lata vazia Mas quando tu pregar A unção vai chegar junto Quando tu cantar A unção Receba a unção hoje Receba a unção dele Pra fazer a diferença E o último eu termino agora Eu só não estou ouvindo o retorno Mas eu termino agora Se puder me dar um pouquinho de retorno Por favor Aí ele vai levar a terceira ferramenta Diga comigo A terceira ferramenta Essa vai ser pra arrebentar Ele leva A palavra De Deus Porque sem palavra Não tem sobrenatural de Deus Eu percebi que os corinhos do Melvo É palavra, é Bíblia Os louvão do Vaticano É Bíblia Porque é a palavra Que muda o ambiente É a palavra Que faz a diferença Por que pregador? Eu termino Porque essa palavra O autor dela específico Não é Moisés Não é Davi O autor dela É o Espírito Santo Ele chega E ele prega a palavra Ao pregar a palavra Milagres vão acontecer Os paralíticos vão começar a andar Os demônios vão sair de muitos Clamando em alta voz Mas que palavra é esta? Que ferramenta é essa pregador? É a própria ferramenta Que vai ser testificada E após Moisés morrer O Senhor se apresenta e vai dizer Josué Moisés meu servo é morto rapaz Mas a obra não pode parar Então faz o seguinte Somente se atenta Melhorou Glória Somente se atenta Para a lei do Senhor E na lei medita Agora ficou gostoso Mas já estou terminando Apenas medita na lei De dia e de noite Por que Senhor? A senha Piorou A senha está na lei Se tem lei Não tem capeta que te para Se tem lei Não tem fariseu Não tem filisteu Não tem escriba Com a lei tu vai ir O mar vai se abrir O gel É Zéu Igué Marraia Três minutos e eu termino Mas que palavra é essa? Que ferramenta é essa pregador? É a mesma ferramenta Que o salmista no salmo de número um vai dizer Bem-aventurado é o varão Que não anda segundo Não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém na roda dos escarnecedores Antes o teu prazer Halay É na lei do Senhor E nela medita De dia e de noite Quem tem tempo para a lei Não tem tempo para a fofoca Quem tem tempo para a lei Não tem tempo para falar da vida de pregador Quem tem tempo para a lei Tem tempo para a glória Tem tempo para a presença Quem ama a lei Sente a presença Quem ama a lei Contemple a presença Mas que palavra é essa? Que ferramenta é essa pregador? Aí lá vem o salmista No salmo de número 119 Ele vai dizer no verso Ele vai dizer A tua palavra Eu escondo guardada Guardada no meu coração Para eu não pecar contra ti Mas embaixo ele fica mais inspirado Ele vai dizer Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra Oh Senhor Aí lá vem Jeremias Deus se apresenta no capítulo 1 E vai dizer Jeremias O que é que tu está vendo? Oh Senhor Eu estou vendo uma vara de amendoeira É isso mesmo Jeremias Eu velo Sobre a minha palavra Sobre a minha palavra Para que ela Se cumpra Jeremias Aí Jeremias Você lembra disso? Deus toma ele no capítulo 23 No versículo de número 29 Ele vai dizer A palavra do Senhor É como martelo Que esmiúça Apenha fatimona Ela toca na boca de fumo E faz traficante virar pregador Ela toca Ela toca no procípulo E levanta a missionária Ela toca onde o governo não toca Ela toca onde o Bob não toca Ela toca onde o exército não toca Ela entra na comunidade E levanta um exército valente Ela esmiúça Apenha Aí eu vou desfoliando a minha Bíblia Eu vou dizendo Deus Que mistério é essa? Que ferramenta é essa? Só para resumir Aí Jesus vem dizendo Eu vou fazer menção da palavra Eu vou falar da palavra Aí no capítulo 7 Versículo de número 24 Ele vai dizer Eu vou só inverter Para terminar gostoso Aquele que ouve as minhas palavras E não pratica É o homem que edificou a casa Sobre a rocha Mas como assim? Vem o vento Ele cai Vem o vento Ele se prostra Vem a chuva Ele se prostra Mas quem tem a minha palavra E pratica É semelhante A Ramaiotel Sobre o homem que edificou a casa Sobre a rocha O diabo bate Melvi Mas ele permanece O diabo se levanta Mas ele permanece A macumbeira bate o tambor Mas ele permanece O diabo se levanta Com toda a força Mas ele permanece Mil caiu do teu lado Dez mil à tua direita Mas tu está edificado Na rocha Na rocha Quem tem a palavra Quem tem a palavra Quem tem a palavra Deixa eu concluir Que ferramenta É essa Pregador Aí Jesus vai dizer Eu vou testificá-la de novo E ele vai dizer Olha Capítulo 14 de João Versículo de número 12 Ele vai dizer Na verdade Na verdade Eu digo Que aquele que é cremin Também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que essa Nanda Porque eu vou para o meu pai É tudo o quanto pedi em meu nome Eu o farei Pastor Eldor Para que o pai seja Glorificado no filho Ah meu Deus Olha que lindo Se me amartes Guardareis os meus mandamentos Guardareis a minha palavra E eu rogarei ao pai E ele vos dará outro consolador Para que fique convosco para sempre O espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não vê E nem o conhece Mas vós conheceis Porque habita convosco E estará em vós Mas o que é isso pregador? Quem tem a palavra Sempre a presença Quem tem a palavra Tem intimidade com toda a palavra Aí lá vem Jesus dizendo Capítulo 5 de João Versículo 39 Examinai as escrituras Porque vos cuidai E ter nela A vida Eterna Para eu terminar Fica de pé Alamante O Deus da palavra Está derramando Somos aqui hoje Aí lá vem Aí Hebreus vai dizer E ele começa a escrever E ele vai dizer assim Olha A palavra É viva Se ela é viva Ela produz vida E eficaz É mais penetrante Do que qualquer espada Afiada De dois gumes Ela vai até a divisão da alma Junta a medula Vai até o espírito É apta para discernir pensamento É intenção do coração É intenção do coração Eu paro aqui Senão ficaria a noite inteira Falando da palavra Quem tem ela Levanta ela assim Para me levar É para levantar É para levantar Porque quem tem contato Com a palavra Vai receber um som aí agora E qual é o impacto Do avivamento Ele chegou em São Maria Deus quebrou A força do mal E a palavra Prevaleceu Só quem tem a palavra Fica com ela lá em cima E eu libero Três minutos De palavra profética E volta a palavra Tem que ter palavra Porque a palavra Traz cura A palavra Traz esta oração Se tem palavra O mar se abre Se tem palavra Fariseu é envergonhado Se tem palavra Tem batismo Com o Espírito Santo Se tem palavra Mil caiu teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Se tem palavra Pastor Melvi Tem mistério de Deus Se tem palavra Deus vai te batizar Com o Espírito Santo Segura ela aí Se tem palavra O desperta Brasil Vai longe E vai ultrapassar a fronteira Se tem palavra Tem palavra da sabedoria Se tem palavra Tem palavra da ciência Eu estou sentindo a presença Doido a palavra Deixa eu ver quem tem a palavra Se tem palavra Tem discernimento Se tem palavra Começa a sentir a presença dele Agora Se tem palavra Tem dons e cura Se tem palavra Tem operação de maravilha Se tem palavra Tem profecia Se tem palavra Tem variedade de língua Se tem palavra Tem interpretação de língua Se tem palavra Tem visão Se tem palavra O diabo Não resiste E a glória desce Se tem palavra Por um minuto Adore a ele Adore a ele E receba a presença Do Deus da palavra Eu fecho a minha Bíblia Adore a ele E receba A presença Do Deus da palavra Se tem palavra Olha que coisa linda Olha que coisa linda aqui Sobre a cabeça Do Vatimona Se tem palavra Ele domina a tua mente Se tem palavra Penina vai perder Se tem palavra Tem dia de Pentecoste Eu vou contar até três E vai descer o mistério de Deus Sobre a tua vida Eu conto um Deus quem tem palavra Revesse ele agora Eu conto um e-mail Senhor Manda o autor da palavra Se revelar aqui agora Eu conto dois Eu vim aqui tomado Pelo dono da palavra Eu vim aqui cheio Do dono da palavra Eu não vim aqui me apresentar Eu não vim aqui aparecer Eu vim aqui Pra liberar Ah tem gente recebendo Eu conto dois Receba a presença O dono da palavra Eu conto dois e-mail Se tem palavra Deus vai levantar Profeta E profetiza aqui agora Eu conto dois Vígula noventa e nove E agora tu adora Se tem palavra Tem vaso Se tem palavra Tem ungido Se tem palavra Ele vai te tomar agora Se tem palavra Eu conto três Senhor Libera um som agora Fecha A tua mão E abraça a Bíblia agora E receba a presença do Deus da palavra Receba o toque do Deus da palavra Por trinta segundos Deixe eu ouvir Você Aaaaaaah Torá Receba Elai Adui 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 Reba Receba 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 Quem vai receber Quem vai receber Receba o pregador A palavra O povo precisa É de palavra Deus vai tirar os artistas Deus vai tirar os apresentadores E vai levantar Profeta Alê Alá 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 De 12 a 6 Deixa eu ouvir você adorar Adora o Deus da palavra Tu vai quebrar tudo em Samaria Conclusão O diabo perdeu Simão foi envergonhado E havia grande alegria Tu vai levar o som Tu vai levar a palavra O diabo perdeu